Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Casa Sol, a família da construção. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Café Passaporte, para quem exige o melhor. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação. J.R. Castro, recuperadora de veículos. Paradigma, segurança e serviços. Croctory, a marca do frango crocante. Espaço Conforto Culsões, para uma noite de sono perfeita. Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você. Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Grupo Ban, incorporação e construção. Cursinho Cristo Rei, número 1 em aprovações. Planet Paper, receba amigos e elogios. Uniodonto, planos odontológicos. União de Tintas, pintando as cores da sua imaginação. Visão 2030, descarte de resíduos e energia sustentável. Este foi o tema da palestra promovida pela empresa mariliense de tecnologia, domótica, energia sustentável. O evento reuniu mais de 100 pessoas no auditório da Unimar. O evento teve como objetivo trazer conhecimento e possibilidades de inovação e implantação de sistemas já consolidados no mundo para a solução de demandas problemáticas para os municípios. Esse evento, Visão 2030, descarte de resíduos e energia sustentável, o nosso objetivo com esse evento é trazer tecnologias de nível nacional e internacional que já são muito utilizadas na Europa, nos Estados Unidos, e que vem compartilhar com a sociedade essa tecnologia e essa solução que é um tema de debate geral de todos os municípios, de toda a sociedade como um todo. Então, o objetivo é que se tenha, que a gente procure juntamente com os nossos governantes e a sociedade civil como um todo, um desenvolvimento sustentável. Ou seja, é um grande tripé aí da sustentabilidade que tem que ser socialmente distribuído, tem que ser ecologicamente correto e tem que ser o que? Economicamente viável. E com isso a gente começa a ter o crescimento sustentável da sociedade sem que tenha aí nenhum viés para o meio ambiente, nem para nenhuma das partes. O evento reuniu prefeitos, secretários, vereadores, empresários, representantes de ONGs e pesquisadores de 12 cidades da região. Para o prefeito de Guaimbê, Albertino Brandão, o evento contribuiu para incentivar os municípios a implantarem o sistema em suas cidades. Para mim é muito importante que quando a gente assumiu a administração em 2013, compareceu no meu gabinete essa empresa do Rio de Janeiro, chamado Cobra, e querendo, assim que nós beneficiavamos eles em ajuda, que construísse isso que ia trazer uma sustentação para o município e várias regiões nossas que vão ser beneficiadas sobre esse assunto da energia solar na nossa região. Guaimbê teve o privilégio, um privilégio muito grande, de ser contemplada por a energia solar e eu tenho um orgulho muito grande por isso. E essa obra, ela vai começar, já começou esse mês realizar um investimento de um bilhão na nossa cidade que já começou os maquinários trabalhando e fazendo a terraplanagem para começar essa obra. Já tem um planejamento de inauguração de março de 2018, vai inaugurar essa obra muito importante, tanto na arrecadação do ICMS do nosso município, como a região ser beneficiado por esse tipo de energia solar. E estou hoje aqui nesse evento maravilhoso, fui convidado e estou aqui também em busca de informação. Também sou meio leigo desse assunto e quero se interar mais no assunto para a minha cidade, que está sendo beneficiada e contemplada com esse trabalho maravilhoso da energia solar. Ricardo Mustafá, secretário do Meio Ambiente e Limpeza Pública de Marília, disse que o sistema traz diversos benefícios para o município. Eu não conhecia essa empresa que traz alternativas no uso da energia, uma energia sustentável, vamos assim dizer, que o futuro é esse, trazer alternativa para ter uma energia sustentável. Vamos tirar os combustíveis fósseis, vamos pegar energia eólica, fotótica. E é fantástico assim. Para a prefeitura, se um projeto desse é implementado nas escolas ou nas entidades públicas, a gente traz uma economia de energia, reduz os nossos gastos e a gente tem uma melhor eficiência também na produção de energia. Bom, é uma grande oportunidade a utilização tanto dos sistemas de coleta seletiva e reciclabilidade, porque hoje a maior parte dos aterros sanitários já estão com a sua capacidade máxima, né? Além de que paga-se um aluguel muito alto por isso, a gente tem aí em torno de um milhão gasto para algumas prefeituras por mês, então são 12 milhões por ano, né? Então, a utilização do sistema Deep Solution, no qual a gente tem uma parceria muito grande, ele tem uma viabilidade aqui muito grande aqui no nosso município, na nossa região, para que principalmente, né, resolva ali os problemas com o aterro sanitário. E, além de que isso é de fácil instalação, é de fácil utilização, então os caminhões podem ser adaptados, a gente vai mostrar tudo isso aqui hoje, né, então a gente está muito feliz de compartilhar essa tecnologia e na esperança de que ela seja realmente aderida aí por todos os municípios da região. A gente fica honrado e muito feliz quando vê um evento igual a esse, que defende, de fato, o interesse do cidadão na defesa da sustentabilidade, sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental. Isso é muito bom, esse foco dentro desse segmento aí e dentro dessa visão de defesa desse tema, que é a sustentabilidade humana. Desde 2003, no mercado, a Domótica atua no segmento de projetos de engenharia sustentável para redução de custos, bem como sua implementação, instalação e auditoria. A Domótica, hoje, nós trabalhamos com um projeto de sustentabilidade, né, o nosso foco maior hoje é na questão da geração energética provinda de soluções de fontes sustentáveis, como o solar e eólica, né, estamos trabalhando agora também com a tecnologia Deep Solution, que é sobre a reciclabilidade, né, então a Domótica, né, hoje ela vem propor soluções em eficiência energética e em toda essa questão sustentável. Então, hoje, praticamente, o nosso core business aí, o nosso maior mercado, está no mercado fotovoltaico, né, de geração de energia elétrica, no qual o cliente pode reduzir sua conta de luz a praticamente zero. Tem um retorno muito grande, muito rápido de payback, que circula aí de três a seis anos, dependendo do tamanho do sistema. Então, tudo isso, ele vem aí a solucionar aquilo que o cliente nosso precisa. Ele precisa reduzir a sua conta de energia. Quando ele é um cliente da concessionária, ele é um cliente cativo, né, um cliente que está literalmente no cativeiro. Então, hoje você tem a oportunidade de se libertar disso. Nós fizemos algumas simulações, se você imaginar aqui uma conta de energia média entre 600 e 800 reais, após 25 anos, você pode chegar a gastar até um milhão de reais. Então, hoje está na mão de cada um, querer ser uma micro usina, uma mini usina, e também gerando sua própria energia, né, e tomar a decisão. Você quer gastar um milhão de reais com a concessionária ou você quer gastar, guardar o seu um milhão e investir, né, então quando a gente pensa isso no desenvolvimento social, então para cada um que economiza um milhão em 25 anos, é um milhão de reais que cada um deixou aqui no município, que gerou renda, que gerou emprego, né, e que desenvolveu a nossa população e a nossa cidade. A seguir, palestras destacam soluções para resolver os problemas do desenvolvimento sustentável das cidades. O sistema híbrido, ele é composto de duas fontes de geração. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Telecontrol Gestão de pós-venda Pedido web e importação J.R. Castro Recuperadora de veículos Paradigma Segurança e serviços Croctory A marca do frango crocante Espaço Conforto Culsões Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção pra você Univem O Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Grupo BAM Incorporação e Construção Cursinho Cristo Rei Número 1 em aprovações Planet Paper Receba amigos e elogios Uniodonto Planos Odontológicos União de Tintas Pintando as cores da sua imaginação We are inovelo e the Lord We are inovelo e amig cyclone